Acho que esta região, que é uma região com muito potencial, nunca senti necessidade de sair daqui porque precisava de outra cidade. É muito bom sair, mas é tão bom voltar e ver a estrutura da Cotilhã, as luzinhas na encosta da serra, acho que é muito bom. E acho que a Cotilhã é que tem essa capacidade de nos fazer sentir em casa. Uma cidade que tem aquilo que precisamos e tem o campo e tem a serra e acho que é um bom local. Olá, meu amigo me chamo de taxis. Eu peito murales e focoço nas canvases também e estudio peito. Mas a principal coisa é que eu gosto de peito fora e é algo que nunca vou tentar parar. Para este mural, para o festival da Cotilhã, Lara me enviou muita informação e informação sobre Covilla. Eu tive algumas ideias, mas não consegui realmente encontrar algo. Eu acho que na época eu estava em Athens, mas quando eu cheguei em Covilla, nos primeiros dois dias tivemos um bom tempo ao redor da cidade, a natureza, as montanhas e as marcas. Então, eu tento fazer uma composição que teria minha opinião, minha opinião ou minha visão, incluindo as coisas que eu vi. Então, eu tento colocar em minha composição algumas das montanhas que eu gostei muito. Algumas fotos do arquivo da Cotilhã, com algumas pessoas nas montanhas. Também eu gostei das camadas, das caras. Há algumas camadas em torno da Cotilhã, mas... E eles colocam um personagem principal em frente, vamos dizer, da grande plana da toda imagem. Uma pequena garota que tem uma melancólica espécie, vamos dizer, no horizonte ou algo assim. Ela pensa algo, ela lembra algo, ela se lembra algo, ela se preocupa sobre algo. Porque... Com as imagens que eu vi do arquivo da Cotilhã, muitas crianças trabalham na Cotilhã, de uma muito pequena idade. Então, eu queria colocar algo assim no mural, sem ser muito provocativo ou algo. Muitas pessoas viviam em suas vidas na Cotilhã, então seria algo como um memento, uma memória. Algo da sua história que eles são familiares com. A Cotilhã começou a trabalhar a lã, talvez até por... pelo século XII, século XV e tudo por aí afora, não é? Eu sou de uma vila que é o Teixoso, e que não havia ruinha, arruela nenhuma, que não tivesse um tiara, um tiara manual, que tivesse uma pessoa a trabalhar. Tocava a faltar um quarto de hora, tocava a faltar cinco minutos, e à hora certa o trabalhador já tinha que estar junto à sua máquina e carregar no botãozinho e pôr a trabalhar. A Cotilhã merecia que tivesse muita gente a interessarem-se mais por esta indústria, porque foi a partir do têxtil que toda a gente trabalhou. Os bisavós, os avós, os pais, as mães, toda toda esta gente. Hoje está tudo muito diferente. E aí Amém. My name is Helen Bjor and I'm an artist. I'm working on canvas and in the streets and I make sort of contemporary figurative paintings that deal with various subject matters, personal images that I hope speak globally. And the work I've done for Wool is an image of a couple of friends of mine, but it's basically somebody sort of in the Atlas position carrying a big mountain of laundry, which has been kind of my life with a new baby for the last year, but on one level. But also the painting is about more of the emotional baggage that we carry and the emotional weight of the various things that we carry for ourselves and for other people. Laura and Duart always put in the effort to take the artists around the place before we start painting because it really gives you a sense of the community and a sense of place, which, you know, it's really important when you're going to be leaving a piece of work somewhere that could be there for 10 years or something. So it gives you a chance to reevaluate what you're painting and if it's meaningful for that particular place. So, yeah, I really appreciate that. Eu sou Maria Rearte Santos, sou uma artista visual que trabalha em pintura, gravura e morais. O meu trabalho é muito baseado em fotografias antigas, em coisas que têm a ver com memórias coletivas, com identidades dos locais em específico e com aquilo que é o passado e também as coisas em comum com o presente. Neste projeto, neste ano, neste ano, estive a trabalhar sobre o Sporting da Covilhã, foi o centenário da equipe, então este mural servei um bocadinho para contar a história e alguns momentos importantes do clube, bem como as sensações e emoções que o Sporting Clube da Covilhã trouxe aos seus adeptos durante estes 100 anos. Neste mural, retratei vários pedaços de jornais com notícias sobre o clube, desde a altura em que ganharam a Taça do Século, depois uma fotografia que eu acho muito bonita de adeptos, assim, na década de 50, no estádio do clube. Incluí também uma fotografia da equipa com os seus fatos de treino, no momento mais de relaxamento e antes do jogo ou depois do jogo, coisa da comunidade e de desespero de equipa. Incluí também alguns jogadores permanentes do clube, como o André Simoni e o César Brito. E, pronto, fiz uma colagem e uma composição que mostrasse, assim, diferentes momentos do clube e que desse um bocadinho de curiosidade ou interesse sobre a história do Sporting Clube da Covilhã. Foi uma escola para mim, a segunda escola para mim. Acho que foi uma escola onde os amigos respeitavam os amigos e amizades que perduram durante a vida e verificou-se nestes combinos que nós tivemos no jantar do centenário, onde se realça o valor, a qualidade de um clube que é o representante não só de uma cidade, mas de uma região, eu até diria mais do interior do país. O meu nome é Joana Pitanga, eu venho da Almada e sou artista plástica. Maioritariamente trabalho com arte urbana e estou aqui na Covilhã, a convite do Festival Wool e estive a pintar uma parede numa escola primária. Portanto, o convite surge para se fazer um mural participativo, em que toda a comunidade escolar pudesse participar. Portanto, eles ajudaram-me a construir a obra com base no ODS 11, as cidades sustentáveis. Portanto, o convite era que os professores pudessem abordar este tema na sala de aula e que as crianças, de uma forma gráfica, através de desenhos, me enviassem para que eu pudesse, a partir daí, elaborar o desenho. É uma viagem até à Serra, até à Covilhã, portanto, é como se fosse um caminho, onde alguns dos elementos são mesmo, alguns dos elementos dos desenhos das crianças. Portanto, a ideia de que fosse uma cidade mais sustentável, com mais respeito pelas árvores, pela natureza, pela sustentabilidade. E eu gostava muito que, com isto, o ODS e este tema pudessem ser levado também para as salas de aula e para que as crianças também pudessem sempre se sensibilizar aqui com este tema. Na escola fui super bem recebida por toda a comunidade, professores, pais, alunos. Todos os pais que entraram me davam os parabéns e agradeciam e falavam do festival, do quão importante é a equipa à Covilhã. Eu sinto-me muito grata por fazer parte agora desta lista de incríveis artistas que fazem parte deste festival. Olá, o meu nome é Thiago Huespe. Faço grafite desde 1998, entretanto, pelo caminho, o trabalho já derivou para uma mistura de grafite e com outras técnicas. É um trabalho que assenta muito na lógica da colagem, colagem por adição de partes, de layers, a utilização da surpresa como um valor. O trabalho que aqui faço graficamente assenta exatamente nessa lógica de colagem. A própria casa onde implementei a minha pintura deu-me essa resposta, ela está sendo sobre uma grande lapa de granito. Quis criar uma realidade distópica, um paralelismo entre a pedra e um balão de ar quente. Uma forma de subir ao alto que, ironicamente, só é possível pela existência deste grande gigante. Ao mesmo tempo, enaltecer a preservança, o trabalho, o suor, a dedicação das pessoas que numa terra de grandes lapas, de granito, puderam brotar por entre a terra como uma planta que por entre as pedras nasce e sobrevive. E, de alguma forma, é um enaltecimento às pessoas que, numa cidade de trabalho, de indústria, puderam, geração após geração, subsistir, com preservança, continuar a ser felizes, mas sempre à custa de muito trabalho e de muito suor. Muitas coisas se podem dizer sobre esta cidade e sobre esta região, mas é um facto que, sem a pedra na qual ela caminha, nada disto existiria. É a pedra que, sendo o gigante mais velho, mas também o mais pesado da região, é sobre ele que caminham as pessoas até o topo da serra, 2 mil metros de altitude. É sobre ele que a cidade cresceu. Foi aldeia, foi vila, agora cidade, e foi galgando o terreno à serra, galopando, trepando pela serra acima. Nem toda a gente dá valor àquilo que tem. É assim, mesmo nós. Às vezes temos as coisas e, se calhar, não somos os primeiros a ver o quão belas elas são ou o quão importantes elas são. E quando é que nós notamos isso? Quando elas falham. Quando elas desaparecem. Quando elas acabam. É aí que nós notamos que, realmente, aquilo que fazia aqui todo o sentido, aquilo que realmente fazia aqui falta. Há pessoas que dão muito valor aqui à nossa região e àquilo que temos. São impulsionadores destes projetos, que, no fundo, estão a dar a alma e a dizer não, aqui também temos coisas boas, aqui também temos história, aqui também temos riquezas para mostrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.